Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses lindos laços. Olha que lindo! Olha que coisa linda! Então, se vocês querem aprender a fazer esse lindo laço, vem comigo, tá bom? Então, gente, vamos lá fazer o lacinho. Eu vou utilizar aqui. Ó, eu peguei três pedaços, pra poder fazer um laço igual aquele, de fita, esse aqui vai ser vermelho, tá? Com 20 centímetros cada um, e três pedaços, tá, gente? Com 12 centímetros, que vai dar certo. E um pedacinho com 7 centímetros, mas é bem provável que eu tenha que cortar isso aqui também, tá, gente? Eu peguei um pedaço dessa fita aqui, ó, peguei um pedaço de fita com 7, cortei 7 centímetros e cortei, tá vendo? Uma tirazinha. Depois é só, é... Ai, esqueci o nome. Esqueci o nome, até lá, a hora que eu for fazer isso aqui, gente, eu vou falar pra vocês, que sumiu da minha mente o nome. Mas vamos lá. Selar, agora eu lembrei, selar aqui depois, então vamos lá. Esses dois aqui, ó, já estão selados, as pontinhas. Aí o que eu vou fazer? Vou selar esse aqui também. Selei as pontas, peguei a cola. Essa cola aqui, gente, é muito boa, tá? Cola de silicone pra fazer isso. Mas se caso você não tiver cola de silicone aí na sua casa, você pode utilizar a cola... Cola quente, que dá super certo. Aí vai colar aqui a pontinha, ó. Tá vendo? Passa a cola na pontinha e vai grudar aqui. Olha. Tá vendo? Ó. Bem facinho de fazer. Vai fazer isso nos três. Passa a cola logo, né? Oxi. Vou lá tampar, porque essa cola seca rápido. Você deixa aberta, ela... Começa a secar. Aqui, ó. Passa nesse também. Só a pontinha, tá, gente? Ó. Um pouquinho... Essa cola é boa, que ela seca, mas ela é grudenta na mão. E se você colar no tecido fora da onde você tem que passar cola, fica um pouco ruim. Aí, ó. Eu já peguei a linha aqui. Vocês vão pegar a linha também. Uma linha normal. Eu peguei essa aqui roxa, lilás, né? Roxa, é roxa. Que eu tenho aqui na minha casa, mas não interfere em nada a cor da linha. Por quê? Porque você vai colar depois a fita por cima, então não interfere em nada, tá bom? Aí, aqui, ó. Vamos voltar aqui. Tá vendo? Ó. Você vai pegar aqui, ó. Ó. A parte que colou. E vai fazer a marcação aqui, ó. Tem. Oi. Oi, querida. Eu quero que eu te mande três anos. Essa bola é a pipinha. Tá bom. Então vai lá, vê a pipinha, que a mamãe tá bem gravando o vídeo aqui, tá bom? Pô, você tem a pipinha de três anos. Tá bom. Depois a gente vai fazer um bolo pra pipinha pro aniversário dela, tá bom? E esse salão dela, você tem hoje. É tarde. Vai fazer o aniversário dela? Que legal, filha. Fica um pouquinho. De papel. Desenhar. Pra desenhar? A mamãe vai chegar. Então, é isso aqui. É isso aqui. Pode ser isso aqui? Toma. Vai lá, desenha. E você desenhou uma coisa dentro do filho. No meu Deus, o filho é assim mesmo. Tem que parar, tem que dar atenção. Toma. Leva lá pra você desenhar. Bem bonito. Traz um desenho bem bonito, tá bom? Tá bom? Vai lá. Vai lá que a mamãe tá acabada de gravar o vídeo e vou lá. De nada, meu amor. De nada, senhora. Criança é fogo, né? Criança é bênção, quer dizer. Minha filha é uma bênção, né? Mas vamos voltar aqui pro laço. Tá vendo, ó? Fiz a marcação aqui. Se você quiser marcar um pouquinho mais, pra poder ficar bem marcada, marca a pontinha. Só uma pitadinha aqui, ó. Que o ufo faz aquela marcaçãozinha. Aí você sabe onde tá marcado direitinho. Aí o que você vai fazer, ó? Vai pegar, mostra aqui. Três. Você vai pegar, ó. Tá vendo? Marcou aqui, ó. Onde você vai fazer. Vai pegar esse outro aqui também. Ó. E vai fazer o que? Vai pegar. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? No meio certinho. Passar um dentro do outro. Olha. Vai ficar no meio certinho aqui. Ó. Hum. Tá vendo? O que você vai fazer aqui, ó. As duas pontinhas. Pega um bico de pato. Pode pegar uma agulha. Pode pegar um... Qualquer coisa que passe segurar. Um no outro. Um alfinete. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Pega um alfinete aqui. Só pra segurar. Pronto. Olha como ficou. Hum. Agora eu pego a linha. E vou começar a alinhavar. Tá vendo? Tem que ser aqui, ó. Nesse meio aqui. Esse aqui andou um pouco pra cá, ó. Mas não tem importância. Porque não tem também como ficar retinho. E a parte de trás eu deixo o mais reto possível. Assim, ó. Pra não ficar... Tipo assim. Essa marcação aqui. Aqui. Ela vai ficar feia no laço depois. Mesmo que seja a parte de trás. Mas aqui na parte da frente, ó. É assim mesmo. Aí você vai fazer, ó. Vamos alinhavar. E vou fazer três morrinhos. Então, vou contar um. Dois. Calma ali. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Quantos morrinhos? Três morrinhos. Vai. E eu faço assim. Passa a linha. Pega aqui a linha. De novo. Passa mais uma vez ao meio. Vem aqui atrás. Não puxa muito, gente. O laço também não fica muito estranho. Vem aqui atrás. Faz a marcação. Enrola, ó. Pra poder se virar bem. Mais uma vez. Porque pode, se você apertar bem. Pode ser que o laço solta depois, né? Arruina. Eu já comprei laço quando eu não fazia pra meu filho. Que soltava. O laço soltava todinho o laço. Era horrível. Eu tô amarrando aqui a outra ponta. Porque a gente vai utilizar ela de novo, tá? Essa mesma linha aqui. Deixa amarradinho. Faz aquilo ali. Aqui, ó. Tira os fios. O alfinete. E o de pato. Olha como ficou o laço, ó. Hum. Tá vendo? Isso aqui, depois a gente corta. Vou cortar agora. Tá vendo? Gente, essa tesoura é horrível. E eu não sei. Cadê a outra tesoura? Vou pegar ela daqui a pouco e a gente corta isso aqui. Aí aqui, ó. Esse outro aqui. Esse outro pedaço aqui, né? Vamos fazer aqui a marcação. Vou dar marcado. Aí esse aqui já faz certinho. Olha só, pega a linha. Tá vendo? Tá certinho aqui, ó. Tá vendo esse pedaço aqui? Tem um pedaço aqui. Um pedaço aqui. Do outro da fita. Você bota aqui no meiozinho. Essa ponta aqui. E aí, é o mesmo jeito. A linha vai. Um. Dois. Três. Opa. Tá dando a fita. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha aqui. Três morrinhos, ó. Tá vendo? Enrola. Passa por dentro da fita. Vai ficar tipo... Ficou assim, olha. Uma gravatinha, né? Uma gravatinha. Passa por dentro. Só uma vez já, ó. Vai dar aquela segurada. Mas se você quiser passar duas vezes pra poder ficar mais fixo. Ok. Então, vai. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Sobre o fita. Calma aí que eu vou pegar o... A tes... A outra tesoura. Ó, peguei outra tesoura. Corta esse rebado aqui de ponta de fita, de alinho. Tá bom? Aqui também, ó. Aquela pontinha que tava aqui. Não dá pra não cortar. Mas as minhas tesouras estão tudo ruim, gente. Tudo velha. Hum. Vou com a tesoura boa. Essa aqui até corta, mas tem um jeito nela que corta direitinho. Mas vamos lá. Aqui, ó. Tá prontinho. Depois a gente vai pular um sobre o outro. Tá vendo? Aí vai ficar, ó. Bora, querido. Então, vamos fazer a parte de baixo. Que é três pedaços iguais. Não tá tão igual, tá vendo? Mas não tem problema. Vamos pegar a ponta. Cortar todas as pontinhas aqui, ó. Desse jeito. Dobra. Corta um vezinho. Ó. A tesoura que não ajuda, ó. Vamos ver com a outra tesoura aqui. Do outro lado. A mesma coisa. Tá vendo? A tesoura tá vendo? Ó. Gente, esses laços aqui que eu faço, é tudo encomenda. Então, se por acaso você quiser encomendar algum laço, aqui embaixo, lá na descrição do vídeo, tem o meu e-mail. Se eu mando o meu e-mail, mando alguma mensagem pro meu e-mail, que eu vou responder, dou o meu e-mail no WhatsApp. Pra vocês, gente, conversa direitinho. E eu envio, né? Caso alguém queira encomendar. Esses aqui são todos esses que eu mostrei. Gente, muito ruim a tesoura. Oxe. Não sei por que, deixa eu pegar uma outra aqui. É... Ah, tá melhor um pouco. Um pouco, né? Todos esses laços que eu tô fazendo hoje, eles são encomenda. Esses que eu tô mostrando aqui são tudo encomenda. Então, se caso alguém quiser, é só entrar na descrição do meu vídeo, aqui na descrição, vai estar o meu endereço, aí é só mandar, né? Entrar em contato pelo meu e-mail, quer dizer, e falar comigo, que eu vou responder. Então, vamos voltar aqui pro laço. Ó, sela. Fazer um pouco, tipo, um pouco dura. Maior. Uma salva maior. Ó. Ó, sela da boa. Pronto. Aí, você vai e dobra aqui, ó, no meio. Todos eles. Ó. Você dobra o meio. E aí, ó. Vai pegar dois. Vai botar esse aqui por cima. Entendeu? Como é que vai ser? Então, vamos lá. Pega dois aqui, ó. Você pode até, já, pegar um bico de pato aqui e botar aqui. Aí, você vai pegar esse outro aqui, ó. Ó. Vai ficar. Já segura de novo, ó. Bico de pato, tá vendo? Pra poder dar certinho. Prontinho. Ó. Como esse pedaço que tá um pouco menor, parece. Parece não. É o que tá visível aqui pra todo mundo. Você vai fazendo nessa linha aqui, ó. Pegar a agulha. A agulha aqui com uma. E vai alinhavar. Um. Dois. Ó. Três. Dá uma segurada. Se caso soltar, ó. Vamos botar aqui. Cadê? Alfinete. Ó. Dá um alfinete pra segurar. Pra não soltar. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Retinho. Vamos lá. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó. Mesmo jeito que eu fiz no outro. Puxa. Faça a linha. Passa a linha, ó. Passa a linha no meio. Aí, aqui, antes de amarrar. Você já vem aqui com a linha. Arruma um pouquinho, ó. Já no lado de certeza. Isso. Aqui atrás, ó. Passa a linha aqui. Tudo ok. Vamos botar aqui. Olha como é que ficou. Que lindo que fica. E aí, agora, vamos só colar. Um sobre o outro. Passa a cola aqui. Um pinguinho só, tá, gente? Não precisa ser muito nóis. Cola esse. Passa a cola. Novamente. Um pinguinho aqui. Cola esse por cima. Olha aí como fica. Aperta pra cola fixar, tá? A cola quente. Não é só botar a cola quente e ela resolve, não. Fica apertar pra poder segurar. E agora, vamos botar o bico de pato aqui. Olha aqui, ó. Aquela fita que a gente tem. Um pedacinho. Tá vendo que eu cortei aqui? Eu dou só uma selada. Tego a fita aqui, ó. Coloca o bico de pato. Bota a cola. Bota a fita. Bota a cola quente aqui em cima. E coloco o lacinho em cima. Certinho, tá vendo? Ó. Aperta. Aperta. Tá bom? Passa a fita assim. Vai passando direitinho. Pra poder ficar direitinho aqui. Um pinguinho de cola aqui. Opa. Cola quente. Aí agora aqui, ó. Você já dá uma arrumadinha aqui pra ficar certinho. Aqui você já sabe mais ou menos onde você vai cortar. Você vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixa aqui. Pega a tesoura que é boa, né? Opa. Não posso cortar. Opa. Aqui. Oh, meu Deus. Dá uma seladinha. Ó. Vou botar aqui. Arruma aqui. Levanta. Cola quente. Opa. E fecha. Aperta. Aperta. Aperta, tá, gente? Pra poder fixar. Então, gente. Olha aí como é que ficou o laço. Olha que coisa linda. Vocês viram que é bem facinho de fazer, né, gente? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Compartilhem suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.